Vocês acharam que a minha orquídea preferida não teria um vídeo só dela? Aprenda comigo nesse vídeo a cultivar a orquídea Catleia ametistoglossi. É de conhecimento de muitos de vocês que estão aqui no canal comigo que a Catleia ametistoglossa é a minha espécie de orquídea preferida. Se você não sabia disso saiba agora e nesse vídeo eu vou te ensinar a cultivar essa linda espécie de orquídea e a saber o melhor cultivo para suas plantas, pois eu já tentei cultivar de diversas maneiras muitas foram eficientes e outras não. Quero que você tenha sucesso no cultivo das suas Catleia ametistoglossas e não erre no cultivo, simplesmente acerta. Por isso aí vão algumas dicas sobre essa linda planta de muito fácil cultivo. A primeira dica do vídeo, apesar de estarmos olhando para uma linda floração bem rosinha é sobre o vegetal. Eu quero que vocês prestem atenção no vegetal, porque isso aqui, a flor, é resultado do cultivo. A gente tem que saber cultivar para chegar nesse resultado final aqui. Essa planta, quando eu adquiri para minha coleção, que já faz mais de três anos ela era pequenininha e eu plantei num cachepô, como vocês estão vendo aqui, um cachepô com substrato. Foi muito bonito ver o enraizamento, mas percebam vocês que algumas espécies gostam mais de água. Tem vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas somente sobre Catleia ametistoglossa. Como cultivar orquídea Catleia ametistoglossa. Onde eu já mostrei esse conteúdo, mas hoje eu quero fazer esse capítulo diferente para vocês verem uma interação a mais e saber algumas dicas fundamentais para o sucesso no cultivo. Foi lindo ver o enraizamento e foi bonito ver ela crescendo, porém observem o seguinte. Essa espécie gosta bastante de água, mas água não é aquela água que você vai colocar na planta e vai ficar concentrada no substrato no vaso, porque isso vai apodrecer as raízes. Eu sempre falo para vocês que o substrato no vaso, no cachepô, no vaso de barro, onde for, tem que ser muito bem drenado. Daquele que você vai molhar com bastante água, mangueira mesmo, irrigação automática, como for, e vai escoar rapidamente. Por isso, vocês vão observar isso aqui, olha. O resultado foi desidratação nos bulbos. Cresceu o vegetal, muito bonito, floresceu em todas as vezes, porém eu sempre via uma, duas flores no cachepô. E aí pensando nisso, o que eu fiz? Eu poderia colocar esse cachepô dentro de um vaso plástico maior, com substrato, para que as raízes procurassem esse substrato a mais e se aconchegam o ideal, e conseguissem formar novas brotações mais fortes e vigorosas. Porém, eu achei tão legal o aspecto vegetativo do cachepô e o enraizamento, que eu fiz o quê? Acoplei outro cachepô embaixo, eu amarrei aqui com esse arame que eu uso, o amarrilho, verdinho, que ele é bem maleável, e coloquei bastante esfagno nesse cachepô embaixo. Aqui só tem esfagno. De maneira que, olha só, os bulbos aqui em cima, eles estão longe da umidade, então não vai ter problema de apodrecimento de bulbo, raízes podres, nada do tipo. Eles estão longe da umidade. E a raiz que quer, ela desce para essa umidade, quando molhado ou quando chove, e fica tudo tranquilo. Notem vocês como que já enraizou na parte de baixo do cachepô, enraizou bastante. Está tudo muito bonitinho, né, Lore? Está tudo bem lindinho. E aí, a raiz que quer buscar mais umidade, ela vai buscar mais umidade. Lore, Lore está com fome. Ela vai buscar mais umidade, e a raiz que não quer umidade, vai continuar presa, fixada aqui no cachepô, simplesmente. Marcos, por que você não cortou essa orquídea e colocou ela num vaso? Porque você nunca deve cortar a sua orquídea, cortar as raízes, nada. É um vegetal, precisa de raiz para viver. E se eu tirasse todas as raízes para fazer um novo plantio, seria um sofrimento muito grande para essa planta. Então, eu tive esse cuidado, fiz dessa maneira, e como que essa planta reagiu? Notem vocês que todo esse aspecto vegetativo, bem desidratado aqui, como que melhorou nessa nova frente de brotação. Esse novo broto aqui, que está com essas folhas bem largas e super pintalgadas, que é muito bonito de se ver, está grosso, bem firme, e muito maior do que os antigos. E nós temos aqui agora quatro flores, depois de uma primeira floração nesse plantio. A espata, como vocês podem observar, está seca, olha. Ela floresce com espata, tanto seca quanto verde, se forem duas frentes, três frentes, não vai dar tempo das novas frentes ficarem envelhecidas para florescer juntas. Elas vão florescer como estiverem. Então, quando você vê uma espata seca, assim, nas suas plantas, nunca corte. Quer ver um exemplo bem legal? Vou mostrar para vocês. Eu sou o Marco Júnior, criador do canal no YouTube, perfil no Instagram, Marco Júnior Orquídeas, e convido você agora a acessar o meu site, www.marcojuniororquídeas.com.br, e adquirir lindas plantas para a sua coleção. Como vocês puderam ver, eu tenho um site de vendas onde eu tenho lindas orquídeas disponíveis para a sua coleção. Lembre-se de dar uma olhadinha em tudo, porque tem orquídea linda lá já florescendo. Essa é uma metistoglossa dessas que eu vendo no meu site, da minha coleção aqui. Então, notem vocês, já floresceu, e continua aqui a florescer. Essa está com dois, quatro, cinco botões, três, olha só. E o que eu acabei de falar é justamente isso, espata seca. A espata secou, e a planta sozinha, bem firmemente, rompe essa espata seca, e floresce. Então, não se apresse em querer cortar isso daqui, porque é proibido. Se você cortar, a sua orquídea não vai florescer. Agora eu tenho dois exemplos, lado a lado, para mostrar para vocês que é fundamental a atenção com a água para a catléia metistoglossa. Olha só. Essa, já falei para vocês todos os detalhes do plantio dela. E essa aqui, mesma coisa, e observem só, o aspecto vegetativo passado das duas plantas. Tanto essa aqui foi cultivada em cachepô, quanto essa somente em madeira. E agora, de uma maneira bem simples, eu vou mostrar para você o seguinte, que aconteceu com essa planta. Ela estava somente nesse toquinho que vocês podem ver aqui, penduradinha, exatamente aqui no meu pé de jabuticaba. Ela ficou muito tempo. Penduradinha aqui assim, somente no toquinho. Eu acoplei esse toquinho nesse vaso que, observem vocês, é pequeno para essa planta toda aqui, olha só. Mas isso não vai influenciar, porque tem essa madeira por onde a planta pode escalonar, e no futuro, eu posso simplesmente colocar isso aqui num balde com água para todas as raízes amolecerem. de maneira muito fácil eu vou mexendo e aí coloco num vaso maior para ela. Mas não é para agora não. Mas observem vocês, enquanto ela estava somente no toquinho, olha como que ela fica com esse aspecto vegetativo desidratado. A planta fica pequena, fica com aspecto feio, não acho bonito uma planta assim. E aí, depois de acoplada no vaso, com esse monte de raiz que você pode observar aqui, que surgiu, olha só o que aconteceu. Duas novas brotações já maiores do que as anteriores, olha só. Uma aqui, duas aqui. Essa planta floresceu em duas frentes. Eu já mostrei para vocês em vídeo passado. A frente que floresceu primeiro já até começa aqui a murchar. E a outra frente nova está aqui linda com essas flores maravilhosas e super perfumada. incrível esse perfume da Catleia Medistoglossa. Então, a recompensa foi essa, muito bonita mesmo. E agora eu trago na imagem para vocês, bem de pertinho aqui, essa floração bem linda, característica da Catleia Medistoglossa. E observem vocês o seguinte, mais umidade significa isso que vocês vão ver agora. Foram molhadas ontem à noite. Todo o excesso de água já escorreu. Mas esse pouquinho de esfagno que está aqui dentro, percebam vocês como que ele fica com esse aspecto ainda, ó, fresquinho. Não está molhado, eu posso espremer. Está vendo? Olha aqui na minha mão, ficam algumas gotículas. Então está bem fresquinho. Isso não ocasiona apodrecimento de raiz, porque não tem água acumulada. Mas a planta, ela continua a se hidratar de pouco em pouco. É isso que você vai pensar para a sua Catleia Medistoglossa. E como eu já mostrei para vocês que o melhor é providenciar um pouco mais de umidade no ambiente, mais rega para essa espécie que o resultado vem, agora eu mostro para você como que eu padronizei os meus plantios desde então das minhas Catleias Medistoglossas. Essa é a Catleia Medistoglossa Áurea Vinícius Rocha que é esse que filma para vocês esse vídeo. Ela está plantada sim num vaso de plástico preto, transparente, marrom, verde, amarelo. Qual você tiver para uso, isso não vai influenciar no cultivo. E aqui junto comigo também eu tenho a Catleia Medistoglossa Áurea Marcos Júnior. Também no vaso plástico com essas duas frentes novas de brotação, uma já estabilizada com a espata seca e outra super pintalgada aqui crescendo com duas frentes aqui, olha. Veja que lindas que elas estão. Vou guardar uma para ter um pouco mais de movimentação aqui e vocês puderem observar isso tudo aqui. Percebam essas plantinhas que crescem no vaso das suas plantas. Eu indico que vocês preservem um pouquinho o que seja. Não precisa deixar isso aqui virar um monte não para ficar um matagal sem fim. Mas isso é um ótimo indicativo para você saber quando molhar suas plantas. Quando essas folhinhas estiverem bem murchinhas é sinal de que falta umidade no ambiente onde elas estão. E aí você pode regar e ter isso aqui como um termômetro no seu orquidário. É bem interessante isso. E olha só o vigor vegetativo dessa planta em comparação a outras no cachepô ou em pedaços de madeira. Todos os bulbos são mais verdinhos folhas mais bonitas. Olha só o crescimento. Tudo anda em conformidade. Brotações sempre uma escalonando a outra crescendo. Não aquela brotação pequena e uma muito grande tudo desordenado. É preciso haver uma padronização no seu cultivo dessa maneira. então o que eu indico para você? Cultiva e catlé metistoglossa em vaso plástico se e eu digo se porque tudo depende. Se você mora numa região quente como a minha Vila Velha Espírito Santo ao nível do mar que venta bastante esse cultivo aqui é ideal para você. Vaso plástico. Se você mora numa região fria sul do país por exemplo ou em regiões de São Paulo regiões de montanha que tenha muito frio você pode cultivar sim no cachepô pode cultivar sim em pedaço de madeira porque a sua umidade no ambiente vai ser muito maior e o frio também que existe vai ser bem mais intenso do que aqui onde eu só tenho calor para oferecer para as minhas plantas. Então tudo é basicamente a percepção do seu cultivo. São dicas muito valiosas que vão servir para todo mundo em qualquer região. porém algumas percepções de cultivo só você cultivando vai ter. Então a minha indicação é que você perceba todo o seu cultivo vê o que melhor te agrada e como as suas plantas melhor vão se adaptar com tudo isso. Já falando desse assunto vocês podem observar que o orquidário está todo em reforma. Estamos trabalhando para uma melhoria muito legal que vocês vão acompanhar nos próximos vídeos. Todas as vezes que eu gravar um vídeo sobre a minha orquídea preferida a Catlea medistoglossa vai ter novidade vai ter informação adicional porque cultivar orquídeas é assim. A gente cultiva e vai aprendendo junto com elas. Muitas informações passam despercebidas às vezes por isso existem muitos vídeos a serem feitos. Outras informações são ditas várias vezes para que vocês assimilem o conhecimento de que realmente é muito fácil. Eu cultivo bastante Catlea medistoglossa gosto muito elas são um charme tanto em coloração perfume crescimento sei que não é para todo mundo porque muita gente se limita a espaço essa é uma planta que cresce bastante fica com mais de metro mas é sem fim um amor por ela. Floresce com uma flor duas quatro na próxima são oito dez vinte aquele buquê enorme de floração que é muito bonito de se ver e eu espero que vocês tenham amado essa minha orquídea linda assim como todas as outras que eu sempre mostro para vocês ao meu redor e se gostou desse vídeo não sai daqui sem deixar o seu like isso é muito importante para o YouTube saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e assim vocês me ajudam a ir bem distante bem longe aqui junto com todos vocês crescendo e trazendo muito mais informação relevante e bonita para todos vocês gostou desse vídeo não me conhecia passou a conhecer agora então se inscreve aqui no canal Marco Vino Orquídeos me desse volta de confiança e a sua amizade porque todos os dias eu vou esforçar para trazer muita dica de cultivo fácil para vocês de uma maneira simples que vocês não tem que gastar dinheiro com isso estamos conversados compartilha para todos os amigos para mais alguém saber sobre essa linda planta tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo